Um dia Vivi a ilusão de que ser homem bastaria Que o mundo masculino tudo lhe daria Do que quisesse ter De nada Minha porção mulher que até então se resguardará É a porção melhor que trago em mim agora É o que me faz viver Quem era Que desse todo homem compreender o amor E quem era Ser o verão no apogeu da primavera E só por ela ser Quem sabe O super homem venha nos restituir agora Mudando com Deus o curso da história Por causa da mulher Do que? O super homem Do que? Um dia